Olá, eu sou a Celeste e vou apresentar um pouquinho sobre o nosso trabalho que é rendimento, composição química e atividade antioxidante do óleo essencial das folhas de calicorpos goetenos. Os óleos essenciais, eles são misturas complexas de compostos volatos naturais constituídas principalmente por feniproponodes, terpenos e seus derivados. Eles se originam do metabolismo secundário dos vegetais e são responsáveis por diversas funções nas plantas. Os óleos essenciais, eles são aplicados em diversas áreas, como na indústria farmacêutica, a de comércios e a de alimentos, por possuírem diversas atividades, como antioxidante, antimicrobiana, alelopática e entre outras. A família Mirtácea, ela é uma das mais importantes famílias da flora brasileira. Ela possui espécies com grande potencial econômico, muitas espécies possuem frutas comestíveis, outras são ornamentais e medicinais. Além disso, as espécies da família Mirtácea, elas são produtoras de óleos essenciais com diversas propriedades biológicas. Calicorpos goetanos, essa espécie pertence ao gênero calicorpos, ela pode ser arbustiva ou arbórea. Em relação ao óleo essencial dessa espécie, há poucos estudos sobre o óleo essencial dela. A composição química que é relatada na literatura é de terpenos, e sesquiterpenos oxigenados e sesquiterpenos hidrocarbonetos. Não há atividade relacionada à atividade antioxidante desses óleos essenciais de calicorpos goetanos. Então, o objetivo do nosso trabalho foi analisar a composição química, o rendimento e a atividade antioxidante do óleo essencial de espécimes de calicorpos goetanos. O material botânico foi coletado no distrito de Vila Nova, Magalhães Barata, no período seco, no verão amazônico, nos anos de 2018 e 2019. No caso, o espécime coletado em 2018 foi denominado de A e o espécime coletado em 2019 foi chamado de B. O material botânico foi seco, em estufas de 35 graus Celsius e submetido a hidrodestilação. E a composição química foi analisada por cromatografia gasosa, acoplada à espectrometria de massas, e a atividade antioxidante foi feita pelo método dos radicais livres, DPPH. E como resultados do rendimento do óleo essencial, o óleo essencial dos espécimes de calicorpos goetanos apresentaram um rendimento de 0,69% e 0,20% para o espécime A e para o espécime B, respectivamente. A figura 1 e 2, elas representam os ioncromatogramas dos espécimes de calicorpos goetanos. A figura 1 é o ioncromatograma do óleo essencial do espécime A, que mostrou como os principais compostos identificados, o belta-desmol com 22,66%, o transcarofileno com 13,61%, gama-desmol com 12,87% e bunezol com 8,09%. A figura 2, ela mostra o ioncromatograma do óleo essencial do espécime B, e mostrou como os principais compostos identificados, o alfa-cadinal com 9,03%, delta-cadineno com 8,01% e transcarofileno com 6,74%, viridifloreno e germacrén. E como resultado dos óleos da atividade antioxidante, o óleo extraído das folhas dos espécimes de calicorpos goetanos possui forte atividade antioxidante. A capacidade de captura dos radicais livres do espécime A foi de 2,67 milimol e do espécime B foi de 4,02 milimol. E como conclusão, o óleo essencial do espécime A de calicorpos goetanos apresentou maior rendimento, que foi 0,69%. Os séries de terpenos, hidrocarbonetos e oxigenados caracterizam o perfil químico do óleo essencial dos espécimes estudados. A capacidade antioxidante do óleo essencial foram superiores ao padrão troloxi, e esses reduzados podem ter relação direta com a grande variedade de terpenodes. Como sabemos, os antioxidantes são substâncias que atuam no combate dos radicais livres quando ocorre a sua produção excessiva devido a fatores ambientais ou processos patofisiológicos. E o óleo essencial de calicorpos goetanos demonstrou ser fonte de substâncias antioxidantes. Então é isso, gente, o nosso trabalho. Agradecimentos ao UFPA e ao CNPq pelas bocas ofertadas, ao Museu GELD e ao Laboratório Adolf Duque pela infraestrutura para exercer o plano de trabalhos. E é isso, obrigada.